Olá, muito bom dia. Confia no Senhor de coração. Espere no Senhor. Espere no Senhor confiando sempre. Ele é o Deus da promessa. Traz luz para as suas trevas. Ele encontra o seu caminho quando você se encontra perdido. Ele busca no teu coração aquela tristeza que está. Traz paz para o teu coração. O teu coração foi ferido, magoado, machucado. O Senhor conhece. Ele conhece e ele te envolve com os teus braços. Ó incomparável amor, amor de um pai. Tem-me dito que sou sua amada. Tem-me dito a você que você é muito amado por ele. Tudo vai passar. Ele é o seu escudo e a sua proteção. Por isso, sendo ele o Deus da promessa, ele vem depressa te socorrer. Eu acabei de escrever esse texto. E quero dizer aí pra você, às vezes nossas vidas caminham por momentos de muita dificuldade, de muita dor, de muita incompreensão. Mas o que nós temos que fazer é aprender a confiar e esperar. Porque você é justo, você paga um preço muito alto. Às vezes, a sua justiça não é entendida. Mas não tem problema. Você confia no Senhor. E no tempo certo, ele dará a resposta que você tanto espera e precisa. Fiquem com Deus.